No Vale do Aço, a Polícia Civil investiga mensagens enviadas por meio de um aplicativo que indicam uma tentativa de aplicar uma fraude contra a Prefeitura de Ipatinga. O golpista, para enganar, usou a foto do vice-prefeito. Com a Prefeitura de Ipatinga, o golpista usou a foto do vice-prefeito. Na conversa, o estelionatário exigiu de uma pessoa que fosse feita uma transação pelo PIX para garantir a participação dela em um leilão de bens inservíveis do município. O secretário de governo disse que a vítima só não caiu no golpe porque resolveu expor a conversa em um grupo onde tinham pessoas ligadas à administração pública. Assim que o vice-prefeito comunicou ao gabinete do prefeito, nós chamamos a procuradoria do município e a procuradoria entrou na Polícia Civil para que seja investigado e tomada as medidas necessárias. Uma notícia crime sobre a tentativa de golpe foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil. Segundo a Prefeitura de Ipatinga, os processos licitatórios e de leilões são feitos mediante a legislação vigente e não há nenhum tipo de comunicação direta entre a Prefeitura e os interessados a participarem dos processos. Tudo é regulado pela Lei 8666, que é a lei de licitações. O município, para fazer um leilão, que é um procedimento licitatório, respeita toda a ordem jurídica. Então, todo o ato oficial que o município vai fazer é publicado tanto no diário oficial quanto nos sites oficiais da Prefeitura. Então, a partir do momento que o município publica ou estarta um procedimento de licitação relacionado a um leilão, tudo isso é por atos oficiais. Em nenhum momento o município entra através de um contato de WhatsApp pedindo um PIX para fazer uma garantia de participação em leilão. Quais são as orientações que o município faz para as pessoas que forem provavelmente abordadas com esse tipo de golpe? O primeiro ponto é sempre certificar. Se existe algum procedimento licitatório ou alguma informação do município, vai estar nos sites oficiais da Prefeitura. E o segundo ponto é que não faça nenhum tipo de PIX, não entre em nenhum link que seja enviado via WhatsApp que não tenha relação com a Prefeitura. Uma recente pesquisa de uma empresa de segurança digital mostrou que o Brasil registrou aumento de mais de 300% no número de tentativas de golpes com o PIX. O crescimento foi observado entre os meses de abril e maio deste ano em comparação com os meses anteriores. Se por um lado as transações bancárias online facilitaram a vida das pessoas, por outro, abriu caminho para invasores e golpistas se aproveitarem da vulnerabilidade das plataformas digitais. Eles usam esses dados nossos para poder aplicar esses golpes. Então oferecem anúncios de produtos muito baratos, que a pessoa tem que desconfiar disso. Se um produto tem um valor alto e a pessoa oferece lá com um valor vil, é porque pode desconfiar de fraude. Ou quando uma empresa oferece só uma forma de pagamento, então isso tudo a pessoa desconfia. O advogado lembra que em casos de pessoas que chegam a ser vítimas de golpes, é preciso que a instituição bancária seja acionada imediatamente. Ele explica que apesar de não haver o cancelamento de PIX, existem procedimentos usados pelos bancos para fazer a devolução do dinheiro. A própria instituição financeira, ela averigua que está havendo recorrentes denúncias de fraude de um determinado fraudador, né? E aí ela mesmo pode bloquear esse PIX realizado por 72 horas para averiguação. E caso ela constate que realmente se trata de uma fraude, ela devolve o dinheiro automaticamente para a pessoa que foi vítima da fraude. E outra possibilidade é o mecanismo especial de devolução, que também é uma criação do Banco Central recente, onde a pessoa foi vítima de uma fraude, ela comunica imediatamente ao seu banco daquela fraude, e o banco vai comunicar ao banco que recebeu aquele dinheiro mediante fraude, e eles vão avaliar essa fraude e se ficar realmente constatada, em sete dias eles vão avaliar isso, e também em sete dias esse dinheiro não vai cair na conta do fraudador. Então, o que a pessoa tem que fazer? Imediatamente procurar a sua instituição bancária, informando dessa possível fraude para que possa ser avaliada. Obrigado. 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 Obrigado.